Segundo o ministro, a Copa do Mundo tem potencial para gerar 3 milhões e 600 mil empregos e capacidade de fazer crescer em 0,4% o PIB do país até 2019. O ministro criticou a cobertura da imprensa nacional e estrangeira sobre o evento. Aldo Rebelo foi questionado sobre o superfaturamento das obras. Por que fugiram os orçamentos de uma maneira assim brutal? Falta de planejamento? O ministro considera que a Copa do Mundo teve as obras mais fiscalizadas do país, mas não descarta irregularidades. Há, no Tribunal de Contas da União, um ministro que cuida exclusivamente de Copa. Há um portal na CGU que cuida exclusivamente de Copa. E se houver naturalmente irregularidades, tem que ser apurado. Se isso incidir em crime, tem que ser denunciado. O ministro considera que o país está preparado para lidar com as manifestações previstas para o evento e também para melhorar a segurança pública na cidade-sede durante a Copa. A segurança pública no Brasil não é ideal a qualquer momento, não é só para a Copa do Mundo. Como se trata de um grande evento internacional, medidas serão adotadas, como foram adotadas na Rio+, como foram adotadas na Rio 92, como foram adotadas na visita do Papa, como a Inglaterra adotou na Copa, nas Olimpíadas, quando trouxe, inclusive, tropas do Afeganistão para a porta da Vila Olímpica e do Centro Olímpico de Londres. Então, nós vamos adotar medidas, já adotamos, para a aquisição de equipamentos, para o treinamento e a integração das forças de segurança, forças armadas, polícias militares, polícias civis, polícia federal, força nacional, para que a população e os visitantes e as delegações tenham o maior nível de segurança possível no nosso país.